Olá pessoal, aqui é o Luciano Moreira e hoje eu vou falar sobre um tema um pouco polêmico que é a madeira. Vamos lá? Bem, começar com uma breve introdução do porquê que a hectare é feita de madeira, né? É algo que a gente fica discutindo, madeira, tudo, e às vezes ninguém se questiona por isso. Acho que é bem simples, na verdade, o porquê de tudo que eu filtrei, fez sentido para mim as explicações, pelo menos. É um material leve, para começo de conversa, é um material fácil de trabalhar, fácil você moldar ele e tudo, e é um material abundante, mesmo hoje em dia, antigamente ainda era mais ainda abundante. E, para fechar, acaba tendo um pouco o fator de que, da tradição, né? Os instrumentos começaram a ser feitos de madeira, estava dando certo, o que está ganhando não se mexe, bora continuar fazendo desse jeito. Existem luthiers que trabalham com outros materiais, se você quiser pesquisar, é interessante algumas coisas. Existe pessoal que faz de alumínio, de outros materiais, de algumas ligas de plástico, é interessante, é diferente, não necessariamente é ruim, é só diferente mesmo. E vamos agora abordar a questão, que é bem polêmica. A madeira afeta o som da guitarra? Eu acho essa questão errada. Vou explicar o porquê. A questão deveria ser se afeta. Se afeta, é óbvio que afeta. Qualquer coisinha, a temperatura vai afetar a sua guitarra. Quem já tocou em diversas situações, já deve ter percebido isso. Acorda, se você colocar hoje, amanhã já é um timbre diferente. Então assim, você fala, Luciano, você está de sacanagem, né cara? Tá, tudo bem, mas a diferença é mínima. E acaba sendo essa a questão correta. É o quanto a madeira afeta a sonoridade da guitarra. E é isso que eu vou abordar principalmente. Essa questão, eu acho que a resposta dela depende. Depende do quê? Do resto do conjunto. Do amplificador, dos cabos, dos captadores, das ferragens. Eu acho, na minha visão, pelo que eu ouvi de diversas madeiras. A madeira, ela afeta, vai afetar mais quanto mais você deixar que a sonoridade dela apareça. Então assim, se você tocar com um captador mais dinâmico, com só plugada no ampli, tocar no ampli dinâmico, porque quando eu falo dinâmico, são captadores amplis que deixam a sonoridade da madeira aparecer, a sonoridade, vamos dizer, desplugada da guitarra aparecer. Obviamente, vai ter mais diferença se você tocar com um captador que tem uma cidade mais fechada, mais comprimida, passando por um monte de efeito, para um ampli que também tem uma cidade mais comprimida. Obviamente, nesses dois exemplos extremos, vai afetar o... Cada um vai... a madeira vai afetar mais ou menos, né? Então, acho que a questão tem que ser o quanto que a madeira afeta o timbre. E assim, esse quanto acaba sendo algo relativo, né? Para mim, mesmo com um ampli comprimido, com um captador comprimindo, tudo, para mim pode ser uma diferença que, na minha visão, seja crucial. Para você pode não ser. Para você mesmo uma madeira assim que... Dois tipos de madeira, você não passando por um ampli dinâmico, com captadores que deixam a madeira respirar, Você pode ouvir uma diferença e falar Ah, tem uma diferença, mas para mim, tanto faz. Então, acaba sendo pessoal. E outra coisa que eu quero ressaltar é que não existe melhor ou pior, viu? Às vezes um tipo de madeira soa bem para você e não soa para outro e vice-versa. Depende muito do conjunto, então. Então, é isso que eu gostaria de frisar. Quanto vai afetar depende do quanto do conjunto e acaba sendo pessoal. E vou então dar a minha opinião para mim, como a madeira afeta o timbre. Para mim, acho que a questão do como também é interessante. Ela afeta na questão da equalização. Tem madeiras mais agudas, tem madeiras mais médias, tem madeiras mais graves. E afeta na questão do ataque, que para mim acaba sendo o crucial. Porque a questão da equalização dá para resolver. A questão do ataque eu acho mais difícil de se resolver. Então, assim, para mim tem madeiras que tem uma sonoridade mais ríspida, mais rápida, como se você queira chamar. E madeiras que tem um ataque mais macio, um ataque mais suave. Então, se você toca a corda, ela não dá aquele pico, ela vai mais arredondada. É difícil explicar com palavras. Mas, assim, quem já tocou com diversos tipos de guitarra, madeiras, percebe essa diferença. E eu acho que acaba sendo assim. E, novamente, o como volta para a questão que é pessoal. Às vezes você gosta de um tipo mais macio, um tipo mais ríspido, um ataque mais agudo, perdão, uma equalização mais aguda, uma equalização mais grave. É pessoal. E, para finalizar, tem a questão das tonudes, das madeiras que tem determinadas tonalidades. Eu acredito que existam madeiras que tendem a suar de determinadas maneiras. Eu acho importante frisar o tendem. Porque, mesmo essas madeiras, por exemplo, duas espécies de ash, duas espécies de alder, podem suar diferente entre si. Então, para mim, existe tonude? Eu acho que existe, na média, o ash tende a suar de uma maneira, o alder tende a suar de uma maneira, o mogre tende a suar de uma maneira, o besude tende a suar de uma maneira. Na média. Mas isso não quer dizer que todos os ash, todos os alders, todos os besudes vão suar da mesma maneira. Então, existe, sim, o tonude, a madeira deve suar de uma maneira, mas, assim, na média. Você pode pegar um exemplar de ash, que, teoricamente, uma madeira aguda, com ataque rápido, com ataque macio e mais puxado para o grave. Então, é mais ver isso. Então, existe, sim, mas não quer dizer que todas vão suar. Quer dizer que, na média, determinada espécie de madeira vai suar de uma determinada maneira. Bem, pessoal, o vídeo de hoje é mais curtinho. Se você concordar, discordar, gostar, comenta de qualquer jeito. Se a gente tiver dúvida, que eu vou tentar responder da maneira possível. Eu só realmente não aceito comentário mal-educado, xingando, esse tipo de coisa, eu deleto mesmo. Mas, assim, comentário educado, tento responder na medida do possível, o mais rápido que der. E a gente vai trocando uma ideia. Vou fazer outro vídeo falando, para mim, dos tipos das madeiras, como cada um soa da minha visão. Mas, primeiro, eu tinha que fazer esse vídeo preliminar. E, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, que vão vir muitos vídeos nessa pegada. Um abração, pessoal!